Hoje tive outro sonho louco, também comecei a contar meus sonhos aqui, porque eu não tenho muito amigo, não tenho pra quem contar, então eu vou compartilhar aqui com esse pedaço de metal e plástico aqui, pra ver se alguém tá assistindo, eu não sei, eu senti minha vida que não é tão assim, tão vazia assim, existencialmente falando. Tive um sonho dos bons, mas aquele que você acorda e fala, caraca, não, me deixa voltar, não quero mais morar aqui, me deixa morar no sonho, porque era massa, tinha virado youtuber, mas assim, sucesso, tipo o Felipe Neto, um negócio trincando, eu tava pintando as paredes com dinheiro, nossa, negócio, eu ia em festa, eu chegava no helicóptero, daquela Lamborghini, uma bonita, assim, e eu saia com aquelas roupas chiques, aquelas roupas que nunca tive, né, porque a gente tá aqui nessa situação aqui de vida aqui, né, entrando, ratazando aqui e tudo mais, e se revertere com a água da torneira, mas tive esse sonho, e as pessoas tudo me amavam, assim, mas tudo chegava, assim, mas nossa, assim, jogando rosa, assim, e arroz, eu acho, sei lá, porque eu não, já teria comprado arroz, não preciso do arroz, não precisa ficar me jogando esse arroz lá no olho aí, não, e daí eu tava ajudando o mundo, tava ajudando, tava construindo, assim, altas coisas, espaçonave, uns troços, tudo louco, tudo com o dinheiro aqui dos YouTube, tudo com o dinheiro dos inscritos, dos telespectadores que botou uma fé no nosso trabalho, assim, aí no sonho tinha aparecido na capa de revista rica, assim, e gringa, assim, o cara mais rico do planeta, assim, um negócio, assim, louco, assim, e eu contava daí minhas histórias pras pessoas, assim, pra inspirar, assim, pra deixar a pessoa, nossa, eu também posso chegar ali, o cara começou ali, mas lutando com ratazã, com cabo de vassoura, tendo revertério com água da torneira, e agora tá ali, olha só que bonito, que bonito que dá pra chegar, então é isso, me ajuda a concretizar o sonho, porque assim, já acordei mesmo, não consegui voltar, tá, tentei deitar ali, dormi, não deu certo, tô aqui preso aqui agora nesse troço que, que acho que chama realidade esse negócio, que não tô gostando mais, que ia voltar, mas não consigo, então vamos transformar a minha realidade no meu sonho delirante ali, beleza? Me ajuda, me ajuda, me ajuda, se inscreve aqui, clica no sino, clica nos comentários, mas deixa, assim, aquela receita de bolo, assim, prometo que eu vou tentar fazer, se os ingredientes não focaram, compartilha com os amigos e ajuda aí, beleza? Brigadão! Legenda por Sônia Ruberti